Música 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 O outro dia eu vou voltar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar Dançar, dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar Dançar, dançar E ela só quer dançar